E aí pessoal, bom demais? Galera, há 30 dias atrás eu peguei umas mudinhas entrelaçadas de couve, né? E fiz um vídeo assim, como tirar as mudinhas ali sem danificá-las, sem afetá-las muito, né? Pra você plantar no canteiro, tem gente que tem mania de plantar várias sementes juntos, nota separar ali, mata uma mudinha, quebra outra e não sabe separar. Então eu mostrei a terra que eu utilizo, que eu sempre fiz essa terra com os morangos, e plantei aqui há 30 dias atrás. Vou mostrar pra vocês tanto esses alfaces aqui, como a couve aqui. E eu falei assim, daqui a 30 dias eu vou mostrar o resultado pra vocês, como ficou, o tamanho dela, já colhi dessa couve já, colhi algumas folhas, ela não está do tamanho, né, como essa grandona aqui do fundo aqui, né? Porque ela também tá plantada junto aqui, mas eu vou mostrar o resultado, se fosse dentro da sua casa aí, se você ficaria satisfeito ou não. Se for de sua satisfação, você já vai dar um joinha aí na hora que você começar a ver essa couve, ok? Deixar um comentário e um pedido de vídeo, inscrever no canal caso você não for inscrito, beleza? E compartilhar com alguém que quer fazer uma horta suspensa igual a mim, que tá toda em vaso, tá bom? Confere o vídeo aí. Pessoal, antes de plantar esses alfaces aqui, ó, aquele aqui foi plantado numa terra que eu até falei com vocês, né? Tirei aqui perto de casa, sem colocar adumação, antes dele eu tinha plantado essa couve aqui, ó. Olha a saúde dessa couve, aqui, ó, muito linda, tem outro pé ali embaixo, aqui, ó, linda demais, essa aqui é uma couve manteiga, tava toda entrelaçada, as mudinhas, eu tô assim, vou mostrar como tirar ela, como tirá-la, vou tentar filmar mais de cima aqui pra vocês, como tirar sem gerar dano pra ela ficar saudável, bonita e crescer. Ela tá plantada aqui, meio colada na outra, poderia ser uma por canteiro aqui, como o caso dessa aqui, ó. Olha o tamanho dessa couve aqui, ó. Vou filmar de cima pra vocês verem. Ó, esse aqui é um pé de couve adulto aqui, ó. O sol tá no meu rosto aqui, exatamente, mas aqui, ó, quase não cabe no vídeo aqui, ó. Ele cabe sozinho nesse canteiro, apesar que eu ainda acomodei duas mudas aqui, ó. Tem outras aqui atrás, acabei de plantar, e essa que tá aqui, ó, vou filmar de cima pra vocês verem também aqui, ó. Elas são mudinhas de 30 dias só, galera. 30 dias é o que um pé de alface leva pra crescer. Aqui tá um alface de 30 dias, aqui, ó. Olha que gigante, ó, enorme, plantado na terra aqui, que eu ensinei pra vocês como coletar perto de casa aqui, ó. Não tem esterco de boi nem de galinha aqui, ó. Só uma terra que eu peguei perto de casa aqui, ó o tamanho que eles estão, ó. Gigantesco. E esse tem 30 dias, é normal. Mas uma couve manteiga de 30 dias desse tamanho aqui, ó. Ainda mais plantada juntinho, uma perto da outra, que atrapalha o crescimento, né. Olha pra você ver. Olha o tamanho que ela tá aqui, ó. Linda, linda, né. Merece um like. Olha que couve top, gente. 30 dias de couve aqui, ó. 30 dias aqui, ó. Muito bonita, né. Ó. Uma couve bem grande, já bem saudável, já. Né. Ó. Linda demais, né. Muito bonita aqui, ó. Tem um pezinho no fundo aqui, apertadinho, tadinho. Mas aqui, ó. Pezinho não, né. Já tá um pezão já. Bem produtivo. Olha essa couve aqui, ó. Folhas de baixo até em cima aqui, ó. Tem até folha amarela aqui, ó. Costuma eu tirar aqui, quando dá folha muito pequenininha. Ficou amarela que nem vi aqui, ó. Eu tiro aqui e jogo pra galinha. Essas folhas mais velhas, né. Galinha gosta. Aqui, ó. Vou pegar aqui folhas de baixo aqui. Só as folhas de baixo, ó. Isso aqui eu vou pegar. Isso aqui é pra mim mesmo. Vou fazer uma salada com ela, ó. Olha aqui. Essas são as primeiras folhas. Então tá feitas, meio suja aqui, ó. Isso aqui tá boa de trás, ó. Da frente que eu vou jogar pra galinha, ó. Vou deixar aqui, ó. Deixar aqui. Galera, é importante a gente tá fazendo isso aqui, ó. Tirando as folhas de baixo aqui, ó. Pra ela soltar folhas em cima, maiores, ok? Porque senão fica tirando a força da planta, ela mantendo essas folhas aqui. Que não tá fazendo tanta fotossíntese, tá mais pro fundo aqui. Pegamos lá, do fundão lá. Que é o pezinho do fundo lá que eu falei que é pequeno, ó. Já produz folhas já comestíveis. Tem umas velhinhas aqui que a gente vai jogar pra galinha. Aqui, ó. Olha aí. As bonitas aqui, ó. Essa feia aqui eu vou jogar pra galinha. Opa, calma aqui no chão. Mas as que estão novas aqui, ó. Como essas aqui, ó. Olha que coisa mais linda, gente. É extremamente produtivo. No vaso. Minha horta é toda em vaso. Toda, 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 toda. Até no final, ó lá. Todas aqui também em vaso, lá de cá. Vamos pegar aqui, ó. Pegar as folhas tão bonitinhas aqui. Deixa eu ver aqui. Vai separar aqui já, né? Aqui, ó. Isso aqui é pra eu comer, ó. Bonitinho demais, né? Chique demais. Olha a plantinha, galera. Por que que eu tô mostrando pra vocês? É importante eu mostrar a técnica. Sempre cobre isso de quem mostra a técnica pra vocês. Como fez a técnica, como desenvolveu e qual resultado deu. Porque se você vê lá uma pessoa pegando lá. Ah, mistura isso com isso. E joga na sua plantinha que aí vai ficar bonita. Aí, se você vê, principalmente, se ela tem um... Ela já tem ali um substrato preto. Ela veio de floricultura já bonita daquele jeito. Então, o suco ali fez ela ficar bonita e explodir de flor. Ou explodir de tamanho. Como tá essa aqui, ó. Isso que é esterco de galinha curtido. E esterco de boi curtido. Que eu coloco aqui dentro, aqui, ó. Eu ensino a curtir no canal aí. Beleza? Pra dar essa cor, com essa coloração. É espetacular. Essa cor, tá vendo que ela tem um verde mais clarinho? É porque tem uma cera aqui, ó. Quando você passa o dedo, fica mais escuro. Ele tá vendo, ó. É porque essa cor aqui é a cor de manteiga. Ela é muito macia. Vou pegar uma folha dela aqui. Olha aqui, ó. Ela não é aquela folha corácea, não. Ela é bem macinha, ó. Ó. Viu? Ela vira uma bolinha facilmente, ó. Ela não é muito fibrosa. Por isso que eu ia chamar de cor de manteiga. Ela é muito macia. Olha. Derrete na boca. Nossa. É bom demais. É muito bom. Tem uma folhinha aqui, ó. Deixa eu chamar azedinho aqui, ó. Deixa eu falar assim. Eu quero temperar minha cor. Minha cor aqui tá uma delícia. Não precisa nem temperar, não. Mas digamos que eu quero comer mais aqui, ó. Mistura azedinho. Olha, ó. Só botou um sal aqui agora. Nossa. Fica a dica aí. Não deixa de ter azedinho na sua horta, não. Isso aqui, ó. Quando você não tiver limão pra temperar as coisas, como a alface ali, ó. Você coleta a azedinha, ó. E põe no meio. Ela é bem azeda mesmo. Ela é muito filé. Vamos lá. Hum. Essa é a vantagem de você não ter agrotóxicos na sua horta. Você pode comer a hora que você quiser. A hora que você colher, você pode comer. Desculpa falar de boca cheia, viu? Olha. Espetacular, né? Muito linda. Muito bonita. Aqui no máximo que eu utilizo é óleo de andiroba por causa de pulgão e água com detergente. Água detergente. Tem uma outra receitinha que eu ensinei pra vocês. Deixa eu colocar o celular aqui no tripé pra não ficar tremendo. Eu vou ensinar pra vocês uma receita. Você vai ver cada vídeo que você assiste. Você vai ser assim. Ah, vou tocando o vídeo. Igual. Eu não tenho nenhum vídeo igual no meu canal. Nenhum. Eu vou te ensinar uma receita top aí pra você acabar com qualquer tipo de inseto dentro da sua horta. Beleza? Só um minutinho. Pessoal, os insetos tem um paladar parecido com o nosso. Ele vai gostar de coisas assim. Como a couve é muito nutritiva pra eles também. O teor de nutrição aqui é muito maior. Tem muito menos celulose. Muito menos lignida. Então é uma planta que é fácil de deglutir. Fácil de você digerir no seu estômago. De comer. Até corroer ela. Então é a tábua que a gente gosta. É o alface, a couve principalmente. Que é o mais nutritivo da horta. Então você às vezes precisa combater um pulgão aqui. E combater alguma coisinha na sua horta. Uma lagarta. Coisa desse tipo. Tem vídeos aí já no canal ensinando. Tá bom? Eu tô dando esse aqui de brinde. Se você não curtiu o vídeo até agora, curte aí. Que eu vou te dar esse ingrediente agora de brinde aí. Se você pegar um litro de água. Pegar um limão. Espremer dentro dele. Pode ser tai chi. Pode ser galego. Tai chi ele é muito ácido. Ele é os bichos. Ele é bom demais. É aquele limãozinho que eu sou você pra caipirinha. Um limão ali no litro de água. E uma colher e meia de detergente. Não precisa colocar duas não. Uma colher, colher e meia. Se você misturar isso. O que você jogar. Vai morrer esse fã inseto. Eu tenho até a dor dos bichinhos. Que infelizmente às vezes eles chegam atacando barbeiro. Principalmente. Usa mais com barbeiro que barbeiro. Ele é os bichos mesmo. Até hoje eu não achei muita utilidade com o barbeiro na natureza não. Tem sua função ecológica. Com toda certeza. Todo animal tem sua função ecológica. Mas eles chegam. Tudo que eles picam morre. Nossa. Você fica igual o que é Zé Curubu. Quando beija as coisas lá no pica-pau. Lá que tudo morre. Mais ou menos aqui é naiva. O que fica ali. Nossa. Botou o tomate. Picou. Necrosou. Na hora ele não fica. Ele cai do pé mesmo. Ele cai. Ele não forma só a necrose do lugar não. Ele é muito destrutivo. Vou te mostrar aqui. Tem um ataque no orquídeo que eu tenho aqui. Aqui é uma sofronite. Aqui é um epidêndro aqui em cima. Isso aqui é as fezes dele. Isso aqui eu ataquei antes. Tá vendo? Preto aqui. Isso é necrose. Marcas de picada. Aqui tem misturado fezes. Mas muitas aqui são marcas de picada. É necrose o lugar. Isso aqui eu ataquei assim bem recentemente. Aí eu consegui salvar a planta. Mas eu tenho epidêndro ali que morreu. Só do bicho picar ele epidêndro morre. A planta morre. Então o bicho bem destrutivo para a horta aí. Já fica essa dica extra aí. De um inseticida super útil aí para vocês. Tá bom? Galera. 30 dias só. Pensei até em esperar mais. Porque uma couve ideal é dois meses para começar a colher. Dois meses que ela está no ápice dela. Como aquela grandona ali é dois meses aqui. Mas eu estou assinando um mês. Uma couve desse tamanho merece ser mostrada aqui. Já dá para se alimentar. Já dá para tirar a folha. Se eu quiser tirar mais aqui dá para tirar. Igual essa folha de baixo aqui. Já dá para tirar aqui. Tem outras aqui que dá para tirar. É importante tirar essas folhas de baixo. Principalmente a que está na sombra. Está na sombra não vai fazer fotossíntese. Se não vai trazer fotossíntese para a planta. Está tirando a energia da planta para produzir mais. Aqui. Já tem uma aqui. Já salvei aqui para mais logo aqui. Ah, vou falar uma coisa sobre a couve. Muito interessante já. Super interessante. Se vocês não sabem. Fica mais essa curiosidade aí. Se você pegar qualquer verdura de sal. Tem a beterraba ali. Se você pegar os nutrientes da beterraba. A couve tem o mesmo nutriente em valores maiores. Alface passa nem perto da couve. Uma folha dessa de couve equivale a todo esse canteiro de alface comida aqui. Uma folha dessa de couve de nutriente. A couve, se eu tivesse cenoura aqui, tem o mesmo nutriente que a cenoura em valores maiores. A tabela dela é bruta mesmo. Eu queria pegar uma... No Google Acadêmico, né? Que é um Google especializado para o pessoal aí que faz faculdade. A gente trabalha com outro Google. Não é o Google tradicional que vocês trabalham. Esse Google Acadêmico, você acha artigos lá com tabela nutricional da couve. Eu tenho até achou ele depois lá para pegar, para salvar. Cara, a couve tem nutriente demais. Dá conta muito, muito nutriente mesmo. Além de ter nutriente que as outras plantas têm em valores maiores. Tá bom? Então fica essa de casa aí para dar para o seu filho aí. Para você colocar na comida da sua família ali. Para enriquecer a questão de saúde. E melhora demais o sistema imune. Para combater essas doenças que têm aparecido demais aí. Em nosso meio, nessas pandemias aí. Tá bom? Então fica essa de casa aí. Gota demais de couve. Dá para você fazer com suco, né? Com criança fazendo gosto da verdura. Bate com laranja. Suco de couve com laranja. É uma delícia. Muito gostoso mesmo. Sua criança vai gostar demais. É uma delícia mesmo. Suco de couve com laranja. Faça aí você vai gostar. Se você gostar, volta de novo e dá mais uma curtida aí. Inscreve no canal. Aperta o sininho que você for inscrever lá. Tem um sininho. Você aperta lá. Para você receber notificações novas de novos vídeos, viu? Minha horta aqui é toda orgânica. Ensino vocês a cultivar tudo aqui. Tá aí o bracinho dentro da compostagem. O saco de compostagem. Olha como é que ela tá ali, olha. Chique demais, né? Então aqui eu tenho um produto, assim, com prosperidade. Graças a Deus eu quero que você e sua horta aí prosperem muito mais que a minha. Que eu já vi horta muito mais bonita que a minha. Eu fiquei feliz demais. Só água no olho. Foi muito emocionante para mim. Aqui é a minha profecia, tá bom? Que essa horta fique muito mais bonita que a minha. Que as suas plantas fiquem muito mais bonitas que a minha, tá bom? Galera, brigadão. Valeu. Desculpa qualquer coisa. Espero que não tenha deixado a desejar aí alguma coisa, né? Desculpe, né? Mais uma vez aí. Que Deus abençoe. E se você for, fique mais bonita que a minha. Tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri